Sabe a justa, santa e pura É a lei do meu Senhor Que corriga a vida impura Do perdido pecador O Senhor ensinamento Sempre perfeito está É tão rica em seus preceitos E conselhos santos dá Do Senhor Nossa mente O Divino Esplendor É tão rica em seus preceitos Obrigado.